Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno e hoje eu gostaria de mostrar para vocês a aula 1 de Segurança Ambiental do curso de Técnica e Meio Ambiente. Então, esse componente, essa disciplina, ela está vinculada à metodologia do Centro Paula Sousa aqui do Estado de São Paulo, das ETECs. E aí vamos começar pelas atribuições e responsabilidades do componente, que seria usar os equipamentos e instrumentos de acordo com as normas de segurança e procedimentos vigentes. Os valores e atitudes. Fortalecer a persistência e o interesse na resolução de situações-problema, estimular o interesse para a realidade que nos cerca e socializar os saberes. As competências desse componente. Primeiro, avaliar as consequências dos perigos e riscos que caracterizam o trabalho na área ambiental com vistas para a saúde e para a segurança. 2. Decodificar a linguagem de sinais usados em saúde e segurança no trabalho. 3. Avaliar a vítima com vistas a determinar as prioridades de atendimento em situações de emergência e trauma. As habilidades. 1. 1. Identificar riscos potenciais, as causas originárias de incêndio e as formas de combate ao fogo. 1. 2. Aplicar normas de transporte de produtos químicos, tóxicos, inflamáveis, corrosivos e biológicos. 1. 3. Identificar os efeitos e substâncias tóxicas no ambiente de trabalho e atuar na prevenção das intoxicações. Habilidade 2.1. Identificar os equipamentos de proteção individual, EPI, e os equipamentos de proteção coletiva, EPC, indicados. 2.2. Usar e operar os equipamentos de trabalho dentro de princípios de segurança, prevendo sua manutenção preventiva. 2.3. Interpretar e seguir as normas reguladoras de segurança. 2.4. Usar procedimentos e equipamentos adequados de prevenção e combate ao fogo. 3. 4. Base tecnológica. São os conteúdos a serem ensinados. 4. Fatores de risco. Equipamento de proteção individual, EPI. 5. Equipamento de proteção coletiva, EPC. 6. Tipo, uso e legislação pertinente. 7. Códigos e símbolos específicos de saúde e segurança do trabalho, sigla SST. 8. Tipos de incêndio e respectivos produtos usados no combate. 9. Normas regulamentadoras da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, e outras normas aplicadas à saúde e segurança do trabalho. 10. Normas de transporte de produtos químicos, tóxicos, inflamáveis, corrosivos e biológicos. 11. Normas ambientais para controles de falhas durante os procedimentos de manuseio, estocagem e transporte de produtos. 12. Mapas de risco. 13. Leitura e interpretação. 14. CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 15. Organização, Funcionamento e Legislação. 16. Toxicologia ocupacional. 17. E as noções de primeiros socorros, que seriam a avaliação inicial da vítima. 18. Prioridades no atendimento. 19. Técnicas de reanimação cardiorrespiratória de hemorragias. 19. Atendimento de emergências em ferimentos, queimaduras, choques elétricos, desmaios, vertíngios, envenenamentos, picadas de animais peçonhentos, convulsões, estados de choque, corpos estranhos no organismo e afogamento. 19. Imobilização de fraturas, luxações e entorces. 20. Recursos de atendimento de emergência disponíveis na comunidade. 20. O critério de avaliação pelo Centro Paula Souza é a avaliação qualitativa. 21. Então, tem que ter duas avaliações por bimestre. 22. E o que nós diríamos que são as notas, nós chamamos aqui no centro de menções, tá certo? 22. Então, você tem a menção MB, que é muito bom, B, que é bom, R, que é regular e I, insatisfatório. 23. Então, seria aí três menções positivas, seria a nota azul, vamos dizer assim, e uma menção negativa, que seria a nota vermelha, tá certo? 24. Então, como são duas avaliações por bimestre e o semestre tem dois bimestre, então o professor é obrigado a aplicar quatro avaliações. Como eu faço geralmente? Eu geralmente aplico observação direta, que seria a frequência, comprometimento nas aulas, assiduidade, duas provas de avaliação de múltipla escolha e um seminário, tá? Então, aí vamos para o nosso cronograma das aulas, tá certo? Então, dia 26 do 7, aí, a primeira aula, que é a aula inaugural e apresentação. Vou estar passando essa aula, o cronograma, as menções, as atribuições de técnico e meio ambiente, tá certo? As instalações da escola, é mais uma aula de familiarização, tá? Aula inaugural, tá? Aula 2, dia 2 de agosto, a gente vai ver conceitos básicos de segurança ambiental. 9 de agosto, aula 3, riscos de trabalho e mapa de risco. Dia 16 de agosto, aula 4, riscos ao meio ambiente. Dia 23 de agosto, aula 5, CIPA e planos de contingência e emergência. Dia 30 de agosto, aula 6, legislação aplicada ao trabalhador e normas de regulamentação. E aí, a gente entra no mês de setembro, dia 6, aula 7, primeira atividade, que vai ser a primeira avaliação. Dia 13 de setembro, aula 8, né, que tá a aula 9, tá errado. Insalubridade, periculosidade e ergonomia. Dia 20 de setembro, o professor aqui, o professor Bruno, vai estar ausente, que eu vou estar participando de um congresso, né? Um congresso lá, meio ambiente de postos de caudas, lá em Minas Gerais. Mas eu vou trazer aí os trabalhos apresentados no congresso pra vocês, tá? No outro dia, dia 27 do 9, aula 10, EPIs e EPCs. Aí a gente entra em outubro, aula 11, dia 4. Vai ter uma visita técnica na FENASAN, ali no Anhembi, que é a visita técnica à Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente, né? É uma feira muito interessante que mostra aí as principais empresas, fornecedores de materiais de saneamento básico, tecnologias de tratamento de água, esgoto, bombeamento e também tem algumas empresas de consultoria na área ambiental, tá? Dia 11, a gente vai ter a segunda atividade, né, que é a aula 12. Dia 18, a gente vai ter duas aulas, né, a aula de proteção contra incêndio. E aí a gente vai ter dois documentos que são obrigatórios na segurança do trabalho, que é o PCMSO e o PPRA, tá certo? Dia 25 de outubro, aula 14, a gente vai ver a parte sobre centralização de segurança. E nos dias, no dia 1º de novembro e 8º de novembro, nas aulas 15 e 16, a gente vai ter as noções de primeiros socorros, tá? Dia 15 de novembro é feriado, né, Proclamação da República. Dia 22 do 11, a gente vai ter a nossa penúltima aula, que é a aula 17, Toxicologia Ocupacional. Dia 29 de novembro, a gente vai ter a aula 18, que é o Gerenciamento Ambiental. E aí no dia 6 de dezembro, a gente vai ter a avaliação final, que geralmente é o seminário. E dia 13, aula 20, a gente vai ter a recuperação pro aluno que precisar, que não atingiu a missão suficiente. E o fechamento da disciplina, tá certo? Aqui eu tô usando a bibliografia, né, que no caso eu tô usando quatro apostilas, tá certo? Então, a apostila de Saúde e Segurança Ambiental, do professor César da Silva e João Gomes. Outra apostila, chamada Segurança no Trabalho, do professor Neverton. A apostila Toxicologia, da professora Eudimere. E a apostila Segurança Ambiental e Saúde, também da Escola Técnica de Brasília. Essas apostilas vão estar disponíveis no Teams, ou também posso fornecer aí pra vocês via pendrive, WhatsApp, a gente combina aí no início das aulas, tá certo? Então é isso, bem-vindos a todos e eu vou deixar à disposição aí meu e-mail, tá certo? Meu e-mail é bruperton.cad.gmail.com E bons estudos pra todos.